Atenção, partida para o oitavo palio do programa, Fala Nadave Prospect Park com o Zarpador em terceiro, enquanto o Sombra de Olina vai em quarto, na quinta colocação, brigando pelo quarto lugar, vai o Rezende, a seguir vai o Zagun, assim os competidores com o Top Moço e o último Red Blood, já vão para o final da reta, vão descer na grande curva e Fala Nadave vai fugindo, dois corpos, Prospect Park vai no segundo lugar, enquanto o Zagun ganha terreno, tomou a terceira lá pelo lado de fora, Top Moço e tomou a quarta, Rezende em quinto, Sombra de Olina em sexto, Red Blood em sétimo, último Zarpador, Fala Nadave manda no palio, tem vantagem de um corvo todo, Zagun por fora, segundo Prospect Park, terceiro, Top Moço no quarto lugar, Rezende, Sombra de Olina e Red Blood emparelhados, comporam a última curva e já entram pela reta final, e Fala Nadave manda no palio, trazendo sempre vantagem de um corpo todo, dois, Zagun vai no segundo lugar, Top Moço e vai no terceiro lugar, cruzar os quatro centros mercenais e aponta ele, Fala Nadave, Zagun no segundo, Top Moço e pelo lado ele fala, avança, vai buscar e toma o segundo lugar, Rezende aberto em quarto, Fala Nadave, Top Moço, Fala Nadave, Top Moço e Fala Nadave, reapareceu indo para o disco, Três e quatro corpos, três e quatro corpos, lá por dentro vai haver briga, Zarpador na dupla, cruza a faixa final, depois Top Moço e uma briga pelo quarto, Rezende e Zagun. Muito bem, Fala Nadave, reapareceu, pagão e oitenta, e a exata três, dois. Depois chegou...